Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o senhor do canal Encanador Chapalho e eu tô aqui hoje pra vocês pra testar o rei das faltas no FIFA 17, Kalianoglu Informe! Que legal! É isso mesmo, está aqui ele, o senhor Kalianoglu, ou Salianoglu, eu não sei como é que fala o nome dele, é muito estranho começar o nome com cedilha, aí tem aquele símbolizinho de cima do G, faça a mínima ideia de como é que fala essa bosta. Mas tá aí, ele é bom pra caramba, a cartinha normal dele é muito boa, vamos ver agora se essa cartinha informe dele é boa também, a única coisa é que ele tá de P, ponta esquerda, e ele né, tem ali o ritmo bosta. Então eu não sei se ele vai ser muito bom, mas o resto ele tem coisa boa, 82 de finalização, 85 de passe, 81 de drible, 4 estrelas de drible, 5 estrelas de perna ruim, o cara é foda no resto né, mas vamos lá, vamos testar. Paguei 28 mil coins nele, acho que é um preço razoável, não sei se razoável ou não pelo posicionamento que ele tá, eu pirei ele de meio campo, mas vamos ver, vamos testar aqui se ele é bom de ponto esquerdo ou não. Então, esse é o time que tá ao redor dele aí, Titi Arito, o meu embolo, o Ones Tu Watch lá, que agora tomou upgrade, agora não né, faz tempo, mas tomou upgrade. Castro, Thiago, Bender, Toprak, Wendel, Sócrates, Piszczek e Farman no gol, esse é o time que tá ao redor do Kyle O'Glu, é isso aí, vamos lá, vamos jogar duas partidas aqui com o Kyle O'Glu e vamos ver como ele se sai. Bora lá, nosso primeiro adversário é um time da Barclays com o Sturridge, tem ali o Vardy, o Eriksen, o Martial, Roberto Firmino, Safadão, tem também ali o Kantê, Davi Luiz, Otamendi, Rose, Jack e Walker. De maço do cara, hein, de maço já da Barclays, mas vamos lá, nosso time não é fraco também não, tô jogando na primeira divisão aqui, meu Deus do céu, vamos lá, vamos ver como é que tá, ai meu Deus do céu, vamos testar o Kyle O'Glu, vamos esperar que o cara faça bastante falta, pra gente bater bastante falta com ele, porque isso eu sei que ele faz bem. Será? Tá acabando logo, isso, vai, Kyle O'Glu, já pegou a primeira, vai bater colocado, puta merda, bateu bem, vamos Castro, bate com o cara, cruzado, Castro, puta pra fora. Tá no meio, ele quer o meio, ele quer o meio, não, sem perder, tira daqui, tira daqui, porque esse FIFA tá isso, tira daí, tá bom. Vamos lá, em bolo, tocou ali no Castro, já tocou de primeira, pro Titi Arito, lá embaixo, vamos lá, Kyle O'Glu, dá aquela batida, desviou. Vamos lá, cruzou lá, Castro. Cruzou bem, por que que tá o Castro? Agora que eu lembrei, tem o Kyle O'Glu ali, e o Ia, quase não certo, hein, Castro bateu bem até. Vai, Thiago, que bolão, hein, Thiago, que domínio no Kyle O'Glu. Não aguento na força o Eric, sei. Nossa senhora, meu Deus, boa, juiz, juiz, olha onde eu roubei a bola, juiz. Sempre nessa sacanagem esse juiz, velho. Com certeza. Vamos lá, vamos lá, segundo tempo rolando, vamos tentar tirar o zero do placar, a gente tá chegando mais que o meu adversário, mas também não estamos chegando com muita qualidade não, viu. Vamos lá. Vamos botar o Kyle O'Glu pra bater, né, velho. Eu tenho, cara, 98 de falta, 98 de falta. Será? Kyle O'Glu. Que batida, puta merda. Valeu, 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 bora, nossa. Aí tem que trocar de novo, porque o FIFA não salva, o cara tem 98 de cobrança. Ai, meu Deus do céu. Cobrou. Sócrates, meu Deus. Vai, 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 ajeita. Nossa, perdeu na cabeça, vamos lá, boa, Bender. Roubou e perdeu e ganhou de novo e daí o cara vai ganhar. Ei, caraca. Boa, boa, a bola não saiu, vamos lá. Vai, Castro. Vamos, Castro. Que bolaça pro Ticharito. Bolo dentro de Ticharito Hernandes. Que jogada. Que jogada. Golaço, golaço. Que golaço de Ticharito Hernandes. É o nome dele. Jogadaço. Solta ali no Thiago. Toca de volta. Então vai lá, Thiago. Então vai lá, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Puta merda, ia dar certo. Valeu, valeu. Nossa, olha, ele não dá o drible, velho. Ele pega e dá essa paradinha. Que raiva. Mas olha a bola, hein. Olha a bola, hein. Puta merda. Vai, Thiago. Soltou ali no Caliano Glue. Fez a parada. Agora deu o drible, né, FIFA? Vamos. Deu o drible de novo. Puta merda. Veio o Davi Luiz na sobra. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Fecha. Fecha. É gol contra. E cá entre nós. Que ridículo. Tanto esforço pra fazer o gol. E olha o golzinho que eu tomo. Por que que o zagueiro tava de costas? Por que que o zagueiro tava de costas? Não interessa pra você, palhaço. Vamos lá, Cássio. Tô embaixo, tô em bolo. Olha o drible que eu quero. Boa. Boa, em bolo. Vamos lá. Aparece um. Aparece um. Vai. Porra. Faz o gol. Vira o jogo. Puta merda. Roubou bem a bola. Fudeu. Olha o contra-ataque. Meu time não tá na frente. Por que que ele tá todo mundo lá? Isso aí, time. Voltou bem. Mas daí, olha lá. Não marca. Não marca. Não marca. Não marca. Vamos. Tomei a virada. Vamos. Meu Deus, todo mundo tropeçou. Que isso? Ai, que rabo. A bola ia pra fora. O cara deu a barrigada. Ai, tomando seu cu. Foi dois gols contra. Olha lá, bateu no topraque também a outra bola. Por isso que entrou. Eu não tinha visto. Dois gols contra. Ah, não. O FIFA não rouba pra quem joga pior, não. Acaba o jogo. Vitória suada por aqui. Dois a um. Tão trouxa. Olha aí, cara. Olha as estatísticas, velho. Que absurdo, cara. Que absurdo, velho. Eu perco aí. Quer ver? Vamos ver os gols que eu tomei. Vamos ver os gols que eu tomei. Momento de indignação com o Gênesis. Olha lá. Vamos dar uma olhada no chute. Bateu. Olha lá. Outro gol. A bola ia pra fora de novo. Os dois gols foram iguais, velho. Olha lá. Ele chutou. A bola ia pra fora. Pode ver. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Essa é reta aqui, ó. Não dá pra ver. Deixa eu ver se dá pra dar. Aqui, ó. Olha pra onde a bola tá indo. Ela vai pegar lá no S lá, ó. Pode ver, ó. Olha a direção que a bola vai tomar, ó. Vou devagarinho aqui. Olha lá. Olha lá. Os dois gols que eu tomei, cara. Olha isso. É, vê. Amor, ia lá longe. Ia lá no Visit Us. Ia lá no Us. Ia lá. Tirou. Botou pra dentro do gol. Boa, FIFA. E esse é o segundo. Olha lá que legal também. Olha lá. Vard deu o carrinho. Eita, todo mundo na frente. Vamos virar a câmera. Aí, aqui. Vard deu o carrinho. Vamos ver pra onde essa bola vai. Essa bola vai pra fora. Claramente vai pra fora. Dá pra você ver ali, ó. Se fosse... Se fosse bater na trave, ia bater na trave. No máximo. E olha quem que aparece ali. Opa! Tô pra aqui. Bate de barriga e bota a bola pra dentro do gol. E olha aonde ele tava. Por que que ele se jogou na frente da bola? Olha aonde ele tava. Nunca que se ele... A bola... Se a bola fosse... Ai, cara. Ai, cara. Nunca que a bola ia... Ó, a bola ia no máximo. Ela fez uma curva. Vai, vamos ser sinceros. No máximo, ela ia bater no Pistec. No máximo, ela ia bater no Pistec. Não, entra o Toprak aqui na frente. E a bola vai pra dentro do gol. Não tem. O FIFA não ajuda os caras. Imagina. Imagina. Os dois gols que eu tô... Imagina. Imagina que o FIFA ajuda os caras. Olha só. Não, ó. Uma finalização certa. Ai, jogou demais o meu adversário. Eu que sou ruim mesmo. Eu sou uma bosta. Jogo mal pra cacete. E esse foi mais um momento de indignação com o Giano. Trazido por você por... EA Sports. It's in the game. É, mas vamos lá. Vamos pra segunda partida. Vai, vamos acalmar. Vamos ver se o FIFA não me rouba dessa vez. O time do cara também é sensacional. Aí, tem ali o Insigne, Dybala, Quadrado, Pianic, Marquísio, Nainggolan, Barzagli, Bonucci, Buffon, Florenzi e Alexandre. O time massa da Série A aí. Vamos ver se esse cara pelo menos joga... Mandou pro gol. Bateu colocado e marcou o golaço. Dybala. Gol, 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 gol. Aê, e acabou. E acabou e eu perdi. E esse é um jogo diferente. Você vê, eu não estou bravo por ter perdido. O adversário jogou melhor. Ele era bom. Fez os gols dele na boa. O primeiro foi meio podre. O goleiro foi bem bosta. Mas tá valendo. O cara jogou melhor. Me fechou. O melhor em campo dele foi quem? Foi o volante dele. Ele jogou bem pra cacete. Mereceu a vitória. Não vou ficar chorando aqui. Né? Mas, né? Olha aí. Olha as estatísticas. Óbvio que ele mereceu a vitória. E tá aí, cara. A única coisa podre foi o primeiro gol. Que o goleiro foi meio bosta. Vamos até rever aqui. O Marquísio bate. E olha como o goleiro pula. Olha como o goleiro está posicionado. Que goleiro... Olha lá. Que goleiro faz isso? Não interessa pra você, palhaço. Mas se ele pula pra esquerda da tela, né? Se ele tivesse pulado ali. Ele pegava talvez essa bola. Mas não. Ele pulou pra dentro. Por quê? Porque ele estava posicionado igual um lixo. Porque ele virou. Ele vira. Pode ver. Na hora do chute. Ele bate. Ele tá normal. Agora. Opa! Parece que ele está recebendo. Ah, meu Deus. Não sei se entender. Não sei se entender. Tão trouxa! Mas é isso aí. Tá valendo. Essas foram as duas partidas. Duas derrotas, infelizmente, né? Uma não merecida de jeito nenhum. De jeito nenhum. E a outra totalmente merecida. O adversário jogou bem melhor nessa segunda aí. Não tem muito o que eu contestar. Quanto ao Salianoglu, eu não achei a cartinha dele ruim, tá? Todas as vezes que ele pegou na bola, ele conseguiu fazer alguma coisa. Conseguiu jogar. O problema realmente é ele estar aqui nessa ponta esquerda. Então, tecnicamente, o valor da cartinha dele vale a pena. Não é tão caro assim. 28k. Uma cartinha que tem 98 de falta. A gente não conseguiu bater falta ali. Porque ninguém fez falta. E quando fez, o juiz não quis me dar. Mas, em si, eu gostei da cartinha dele. Talvez se tivesse... Se sair uma cartinha dela, dessa sim. Só que de meio campo. Eu acho que ela vale ainda mais. Porque é muito bom ali. O passe dele é muito bom. Ele dribla muito bem. Ele tem um controle de bola também bem bom. Então, eu acho que é uma cartinha que vale a pena. Mas, não nesse posicionamento. Então, sei lá. Se você comprar ele de PE e quiser botar ele no meio. Talvez até ajude com um pouco menos de química. Não sei. Tem que testar. A cartinha em si é boa. Mas, nesse posicionamento aí, não rola. Mas, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Principalmente daqueles dois gols croto que eu tomei. Pelo amor de Deus. Mas, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha para a gente dar na divulgação. Um abraço para todo mundo. E até mais. Chora, 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 chora. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha.